Aqui, no nosso país, a universidade aparece pública, gratuita, tentando atingir todos. Por quê? Porque é isso que está escrito em todos os manifestos de educação do Brasil. Não é só a educação superior, todo tipo de educação. Porque, como nós tínhamos muita gente pobre e gente que não tinha acesso, e ainda temos, o que nós temos que fazer? Para que todos tenham a oportunidade, nós temos que ter a universidade pública e gratuita. E vamos ter que continuar assim por muito tempo. Nós estamos com, na USP, por exemplo, quase 40% de cotas. Essas cotas ajudam que pessoas que não têm tanto poder aquisitivo possam fazer parte da universidade. E essas pessoas, já está comprovado, a Unicamp fez um trabalho excelente, já está comprovado que o aluno cota é igual ou melhor do que o aluno não cota. Certo? Então, mas não dá para a gente agora dizer assim, não, nós vamos fazer uma universidade e todo mundo vai ter que pagar. Dá para fazer algumas contas. Existe um relatório do Banco Mundial e que faz algumas contas, que, na minha opinião, uma parte é dúbia, de que a gente deveria cobrar que o Brasil é ineficiente porque o Brasil gasta muito com a universidade. Aí eu pergunto, gastar muito com a universidade é bom ou é ruim? Será que, ao gastar muito com a universidade, nós não estamos querendo fazer com que a nossa universidade seja melhor? Será que nós não estamos investindo mais? Então, existe uma série de mitos. Eu sou diretor de uma unidade da USP e eu posso dizer para vocês que é mito que a universidade é mal administrada. A universidade brasileira, nos últimos 40 anos, junto com a ciência brasileira, um fenômeno muito parecido com o que ocorreu lá na Inglaterra, na Europa, como um todo, especificamente na Inglaterra, em 1800, nós fizemos isso em 1930 e, quando chega agora na década de 80 e 90, nós inventamos, ou nós resolvemos, de alguma maneira, nós resolvemos fazer a conexão da ciência com a universidade. E o que nós fizemos? Criamos o CNPq, criamos a FAPESP, criamos essas instituições que fornecem dinheiro ao público para que pesquisa seja feita. Então, a universidade de qualidade não existe sem a pesquisa. Não adianta querer dizer que existe. Não existe sem a pesquisa. Por quê? Porque o pesquisador está no fronte. É ele que está vendo, ele ou ela, que está vendo o que está acontecendo no mundo e está entrando no mundo. E ele carrega o aluno junto de si, tanto o aluno da graduação quanto o aluno da pós-graduação. Na sociedade de hoje, a gente pode representar, o impacto da universidade na sociedade, ele se dá como? Vamos representar a sociedade como um triângulo, certo? Num vértice, eu tenho nós todos, a população. E nós temos aspirações, nós queremos coisas. Nós queremos menos violência, nós queremos comida melhor, qualquer coisa que a gente queira, certo? Então, nesse vértice daqui, estão as aspirações, onde todos nós cabemos. No outro vértice de cá estão os políticos. Está a classe política e a classe de gestão pública. Então, o que acontece? É esse grupo que tem que entender as aspirações desse grupo e produzir gestão, certo? Então, o grupo de cá é o grupo que aponta problemas. Oh, eu estou com esse problema, tem que resolver. O grupo de cá tem que sair correndo e resolver o problema. Só que existe um terceiro grupo, que é aqui em cima no vértice do triângulo, que é a universidade, que é o conhecimento. Esse grupo é o grupo que oferece soluções. E no meio do triângulo, lá dentro do meio do triângulo, nós temos algo que é chamado de sopa primordial. Ali flutuam as soluções e flutuam os problemas. Quando um problema se conecta com uma solução, e o político é esperto o suficiente, ou inteligente o suficiente, para capturar isto, ele vai resolver melhor o problema. Por quê? Porque ele vai resolver com base em conhecimento. Se ele não resolver com base em conhecimento, ele entra no escuro, como eu mostrei para vocês. Ele resolve no escuro. Ele senta ao jantar com a mulher e com o filho e com o cunhado, ou ela senta com o marido e com o cunhado, e aí ouve a opinião de duas ou três pessoas, e amanhã vai resolver o problema. É assim que a gente quer? É isso que a gente quer da sociedade? É isso que a gente vai ter se nós não tivermos universidade.